Irmãos, os animais não aguentam mais. Precisamos parar, dar água e alimento pra eles. Sim, mas vamos demorar o mínimo possível. Aproveitamos pra parar e comer algo também. Isso, meu irmão. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Meu Deus, meus irmãos, vejam! O que foi? Vejam! São os ciclos que deu a Egípcia pelo trigo. O que está dizendo, Levi? Você tem certeza disso? Tenho, Judá. Tenho. Estavam dentro do saco, junto com o alimento. Vão pensar que nós roubamos? Porque Deus está fazendo isso conosco. O que é isso? 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 Graças a Deus, meus filhos! Deus seja louvado! Já estava ficando tão aflita. Graças a Deus que vocês chegaram! Trouxemos alimento para um bom tempo. Ai, nem acredito! Estávamos quase sem mandimentos, meus filhos. Agora vocês vão poder se cortar à vontade, mãe. É muito bom estar de volta, minha mãe. Ai, foi muito difícil atravessar no deserto. Muito, minha mãe. Mas Deus nos protegeu o tempo inteiro. Sim, minha mãe. Ah, ajuda. Como eu senti a sua falta. Também senti muito a sua falta, damar. Gêmeos, como estão? Bem. Já foram dormir. Estávamos todos muito preocupados com vocês, meu pai. Meu filho. Achei que não fossem voltar mais. É? Por que demoraram tanto? Fomos presos. Espera um pouco. Presos? Por quê? Onde está esse meu? Espiões. Como é que o governador pensou isso de vocês? Não sei, meu pai, mas ele nos tratou de maneira muito áspera, como se fôssemos realmente espiões. Dissemos que somos homens honestos, que somos dois irmãos. Contamos que um não existe mais, enquanto que o outro havia ficado com o senhor em Canaã. Mas não adiantou. Foi aí que ele pediu para que um de nós ficasse preso no Egito, enquanto nós trouxéssemos o alimento para as nossas famílias. Como ninguém quis ficar, ele prendeu Simeão. Que absurdo! E agora meu filho está lá, correndo perigo. Não foi só isso, pai. O governador também pediu uma prova de que estávamos falando a verdade. Prova? Que prova? Ele disse que só libertaria Simeão se voltássemos para o Egito com nosso irmão mais novo. O quê? Eu sou o irmão mais novo. De jeito nenhum! Ninguém vai tirar Benjamim de perto de mim! Mas essa é a única maneira de salvarmos Simeão e pegarmos mais comida! Podem! Podem esquecer! Pai! Vamos deixar Simeão no Egito, correndo risco de ser morto! Pai! Pai, por favor! Veja isso! É a prata que paguei pelo trigo! E o que você está fazendo com essa prata? Toda a prata que demos ao egípcio foi devolvida, meu pai. Eles colocaram de volta, junto com o alimento. Por que eles fariam uma coisa dessas? Não sabemos, pai. Mas bom sinal não é. Quando o tal governador se der por falta do pagamento, ele vai acusar todos vocês. E Simeão está lá preso, pai. Ele vai ser punido! É, e será punido com a morte, meu pai! Parem com essa conversa! Parem! Ninguém mais vai voltar pro Egito! Tenho sido privado de meus filhos. José já não existe. Simeão não está mais conosco. E agora? Querem me levar, Benjamin? Pai! Por favor! Mate meus três filhos! Eu não trouxe a Benjamin a salvo! Deixa eu levar nosso irmão mais novo! Eu juro que eu trairei de volta! Não! Por favor! Eu não vou permitir! José está morto! Benjamin é o único filho que me restou de Raquel! Se acontecer alguma coisa com ele no caminho, eu não vou aguentar! Sou capaz de morrer até! Tchau! Tchau!